Fala aí pessoal, estamos começando a partir de agora, aqui pela nossa querida rede Alte Hora de Televisão, mais um programa Podemai Brothers! Sejam muito bem-vindos, eu quero agradecer desde já a presença de vocês e agradecer também aos nossos inscritos nas redes sociais. É isso, é isso aí. Sejam bem-vindos aí pessoal, mais uma vez ao nosso Podemai Brothers, vocês aproveitam bastante aí, viu? Tamo junto. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, só ativar aí o sininho de notificações e o botãozinho inscrever-se, não paga nada, é rapidinho e você vai estar ajudando a gente aqui a continuar produzindo o nosso querido conteúdo às pessoas aqui, né? É isso aí, outra coisa também, você que tem sua empresa, se quiser divulgar, no nosso podcast, será um grande prazer. Mais barato do que você pensa e melhor do que você imagina. É isso aí. É isso. Eu acho que o legal também, sabe o quê? É. Convidar o pessoal, quem queira conhecer o estúdio, né? Sim, também. É, a gente vai falar assim, ó, vamos marcar, marca um dia, pega o nosso contato aí, marca um dia e vem conhecer o nosso estúdio aí também. E isso, você pode vir, e você que também quer sentar ali naquela cadeirinha, só 70 e poucas pessoas passaram por ali, e você pode vir aqui também dar sua entrevista, é só mandar um e-mail pro podmybrothers.com, quem sabe aí, né, a gente não seleciona você pra vir aqui dar uma entrevista pra gente. É, se a história for bacana, sim. Se não for, não. Vai ficar chupando o dedo. Vai ficar chupando a televisão. O que você acha da gente cobrar pra pessoa vir conhecer aqui, sentar na... Cobrar não, não pra fazer entrevista. Mas cobrar pra vir conhecer o estúdio. Ah, é? No ingresso, é pra poder conhecer. Tipo, um valor simbólico assim. É, valor simbólico. Um real, um real. Não, não, também nem tanto, né? A gente tá valendo muito mais. O Luizinho já tá achando que é o estúdio do Walt Disney, como a entrada. A gente não tá com essa bola. Tamo sim, cara. MGM Estúdios. Ô, louco. Tamo sim. Vai formar a fila aí, né, pô? Você vai ver. Você vai ver se não vai. Conheceu o nosso amiguinho, o Mick Jagger aí. Tá aí, ó. Tá fazendo sucesso. Pensamento do dia com o nosso, Guru. Quando uma caneta falha muito, você não pode parar de escrever. Você precisa é trocar de caneta. Tem bastante sentido isso aí, né? É verdade. Tem, verdade. É isso aí, Will. Canetinha falhou, troca. Isso aí. Já era, né? Nem perde tempo, né? Você que já tá acostumado aqui com o nosso programa, sabe que a gente traz toda semana um convidado diferente. E hoje a gente vai bater um papo legal aqui com ele que é advogado já há nove anos. Ele é criminal, especialista no criminalística. É o Sidney da Silva, o doutor Sidney da Silva. Poxa. Que bom. Grande doutor. Sensacional, hein? O Sidney é gente boa. Gente boa mesmo. Explicou bastante coisa interessante. Nosso grande amigo, nosso brother. Que aula, hein? Fala sério, hein? Aula. Legal, né? Foi. Muito bom esse papo aí. Não saia daí pra você acompanhar direitinho na íntegra daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos às dicas aí, né, Luiz? Só isso aí. Sabendo que você tinha uma dica pra passar aí, de passeio. Essa semana aí eu não assisti filme, não. Final de semana, não. Ah, não? Não. Saí de casa, né? Você foi dar um rolê. Tava mofando já em casa, já. Falei, vamos sair tomar um sol que tá... É muita série, muito filme. Vamos fazer uma coisa diferente. É, faz mal. Aí resolveu ir lá pra extrema, cara. Ah, é? Na extrema. A gente foi num parque municipal lá da Cachoeira. Que tem lá no extrema. Sensacional o lugar. Entrada gratuita. Você para o carro lá fora, tem a parte de estacionamento. Mas aí, quem chegar cedo, pega o estacionamento. Quem não chegar, para na rua lá de fora. Mas é um parque gigantesco lá. Tem várias quedas de cachoeiras. Ah, é? Tem... Se você quiser almoçar, tem... Bem na entrada, já tem um restaurante ali também. Comida mineira. Barato. Muito barato. Foi... A gente pagou, acho que, R$ 23,90. Ô, louco! R$ 23,90. Nossa! Barato, hein? Muito barato. Comida simples, mas comida mineira. Então, sai ligado. Comida mineira é bom demais, né? É bom, né? Paguei R$ 90,00 o quilo essa semana no Reis. R$ 90,00. R$ 90,00 o quilo. Meu prato deu R$ 90,00. Nossa! Foi um quilo. Você comeu um quilo de comida. Já cobro o prato, porra! Pesa o prato junto. O prato tinha 700 gramas. Então, aí tem o parquinho, aí tem as quedas. Se você quiser lá entrar numa cachoeira, você pode, lógico. Tem um lugar correto que você pode. Você não pode ultrapassar. É uma queda maior. Maior risco, né? Não paga para entrar na cachoeira. Não paga nada. Caramba! Pode passar o dia inteiro lá, Will, se quiser, mano. Pessoal não gosta de dinheiro lá, não. Olha só, meu. É, é um parque municipal, né? Ah, tá. Aí, meu, você vai, tem a parte de baixo. Tem ali uma queda, aqueles que eles montaram uma queda ali, que você pode ficar ali, se refrescaram também. Aí você vai subindo, tem todo o caminho da cachoeira. Pode ficar na parte de baixo ou na parte mais alta. Legal, mano. E no meio da mata, você vai fazendo uma trilha. E facinho de chegar lá. Colocaram o Google Maps. Facinho. Como é que colocaram o Google Maps? É, parque municipal da cachoeira de extrema. Pronto, já era. Tá feito o passeio. Boa dica. Tem dois parques lá, tá? Vale a pena, vão lá conhecer. É. Passeio excelente. A cidade é tudo arborizado também. Olha. É uma cidade da hora, gostosa. E é perto. E é pertinho, pô. Pertinho. É a primeira cidade, quase, acho que é a primeira cidade aqui de Minas. É a primeira. Então. Legal, hein. Sensacional. Bacana mesmo. Fica a dica aí. Fica a dica. É um dia de calor, que o dia que eu fui, tava calor, mano. Dia de calor, quer refrescar? Vai na cachoeira de extrema. Sensacional. Sensacional. Aê. Aliás, nessa região aqui, tem muita coisa legal, né? De cachoeira, coisas pra se fazer, né? Tem perdões aqui, ó. Eu fui também, no final de semana, eu fui lá, em perdões. É a cachoeira do Barroco. É. Barrocão. Barrocão. Já foi, né? Já foi lá, de motinha um dia. Já, é. Aí, não tem aquela primeira queda ali? Ali, geralmente, é fraquinha. Os caras falaram que tem um cara que segura ali a quantidade de água. Um cara que mora pra cima lá. Tem uma fazenda lá, um sítio, sei lá. E falou, o dia que eu fui, tava uma forte, cara, a queda. Eu falei, caramba, tá vindo chuva, eu acho, né? Aí, falou, não, não. O cara abriu lá. Tirou a madeira lá. Quando abre, vem a queda maior. E outras férias agora? Dá pra ir até de semana também, dependendo de como for aí, né? Aproveitar. Porque de semana tá mais vazio, mais tranquilo, né? Eu recomendo aqui, em Perdonha, você ir no meio de semana mesmo. Final de semana, você é louco. É cheio demais. Muita gente. Boa, Luizinho. Tchau, irmão. E você, irmão, o que você vai cantar hoje, pá? Ah, vou dar a minha dica musical agora. Olha só. Novo show de Lulu Santos. Olha, esse é, velho. O novo show do Lulu será no dia 3 de fevereiro de 2024, no Clube Atlético Juventus, lá na Moca. Clube sensacional. Juventus, você fala sempre dele, né? É, o Clube do Juventus é excelente. O novo show da turnê chamada Barítono. Vai começar às 20 horas e os ingressos já estão à venda através do ticket360.com.br. Os ingressos custam de 200 a 380 reais. Bicho! Tá bom, hein? Lulu atualmente está com 70 anos de idade. Caramba. E já vendeu 10 milhões de cópias. Olha isso. 10 milhões, velho. Caramba. E olha isso. E na era tecnológica, o Lulu tem mais de um bilhão de visualizações em todas as plataformas digitais. Caramba. Um bilhão? Um bilhão de visualizações. Mas ele tem muito sucesso, né, Will? Tem muita música sucesso dele, né? Muita música de uma novela. É, eu curto bastante o Luciano, os caras. Eu gosto das músicas dele. Sim, eu gosto. E a Palinha? Ele tem que parar de se meter com política só e ficar quietinho. Cantar e pronto. É, ele se mete com política? Ah, fica dando sermão. Esses artistas que ficam dando sermão no palco, sabe? Ah, não. Isso aí é totalmente errado. Tem que cantar. É o que o cara veio fazer. Tem que cantar, né, Will? Verdade. Cada macaco no seu galho, né? Lógico. Cada um no seu quadrado. E a Palinha musical de hoje é um trecho da música Como Uma Onda no Mar. Ah, clássico. Composta por Lulu Santos e Nelson Mota em 1983. Boa. Solta o som, DJ. A gente pode cantar junto? Você deixa? Eu adoro quando vocês cantam junto. Você falou pra gente aquela vez que a gente atrapalhou você. Vocês já me atrapalharam algumas vezes. Só que teve uma vez ou outra que eles acertaram. Ah, ainda bem. Então vamos lá. Som na caixa, DJ. Quem é o cantor? Olha aí. Somzinho gostoso. Ó. O Luauzinho, ó. Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Achei bonito, viu? No lindo e vindo infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Pra si mesmo Ok, Will Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Ó Aê, galera Um abraço, Lulu Vale a pena, hein? Lulu Santos é na hora, viu? Quem ainda não assistiu o show Vale a pena, é bem legal Jonsaço Eu nunca fui, não Deve ser É Você nunca foi? Nunca fui É legal Com vontade E se chegar lá, Will Falar que viu aqui no Pod My Brothers? Não acontece nada É, é isso aí, galera Fica a dica aí Vai sim assistir Que é bem legal Bora lá pro nosso convidado? Bora Bora, galera Grande É isso aí, pessoal Vamos dando continuidade aqui Com o nosso programa de hoje Chegando no momento mais esperado Aqui o nosso querido convidado de hoje Uma pessoa muito importante Muito elegante Olha só que exemplo ali, né, Will? Opa Ele que já é nove anos advogado Especialista na área criminal É o doutor Sidney da Silva Oi Seja bem-vindo aí Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Ah, valeu mesmo Bem-vindo Você gostou da elegância aí? É chique, cara Claro que você, hein? Advogado tem que estar sempre preparado É Ao contrário da gente, né? Que a gente veio com roupinha Academia Ainda bem que só aparece daqui pra cima A parte de baixo é melhor nem aparecer Seja muito bem-vindo, doutor Que bacana, viu? Ter você aqui Receber você aqui Aliás, nosso segundo advogado, né? Já recebemos aqui o Sandro Aldi Inclusive você conhece, né, o Sandrão? Conheço o Sandro Aldi, meu amigo Uma referência na área criminal aqui em Antibaia É, o Sandrão é Criminalista Faz tribunal do júri Grande abraço, Sandrão E grande abraço pro Lucão também Sim, Lucas Gente boa pra caramba Abraço pra vocês aí, mano Nossos seguidores Meu amigo também Eu e o Lucas a gente conversa assim No mínimo semanalmente Ah, é? Muito boa Grande criminalista É isso aí, doutor Seja bem-vindo aí mais uma vez E a gente sempre começa aqui Tentando entender Como que a pessoa, no caso você Se tornou um advogado Já era uma coisa já de infância Familiar, como é que foi? Na verdade, familiar não Mas era um sonho de infância Ser advogado, né? A gente, eu quando era criança A gente nasceu numa família muito humilde Num bairro de periferia Eu nasci de Quintetibaia mesmo E, assim Que eu tenho Tinha o desejo de ser advogado Vou dizer assim Sem medo de errar Desde o mínimo dos 14 anos de idade Porque Às vezes quando a gente saia com o pai Com a mãe, assim Eu via os advogados Achava aquilo muito lindo Muito elegante Via o respeito Que a população tinha Que as autoridades tinham E aquilo foi encantando, né? Igual criança Criança Primeira brincadeira da criança É polícia Brinca de polícia Então Eu, quando adolescente Eu tive o encanto Pela profissão de advogado Por esse motivo que eu falei Então Desde então Eu alimentava o desejo, né? Mas Demorou um pouquinho Pra eu conseguir A conquistar A estudar E a virar advogado Mas No momento certo Eu consegui estudar E Me tornar advogado Despertou bem cedo, né? 14 anos Caramba, legal Bem cedo É porque é uma área Que tem que estudar muito, né? Você tem que estar muito atualizado Sempre e tal Quando você se deparou com isso Você não quis dar pra trás Você falou Não, não, não Não é isso, não É complicado, né? Eu sempre fui preguiçoso Pra leitura e pra estudar Sempre fui muito preguiçoso Então assim Quando eu vejo alguém É muito comum as pessoas chegarem Na gente e falarem assim Nossa, doutora Eu tenho vontade de fazer direito Mas tem que ler muito Eu falo Mentira Não tem que Você tem que ler o que você precisa estudar Pra fazer prova É aquilo Depois se você quiser Para o seu conhecimento Aí sim Você adiciona Você agrega, né? Sim Mas tem metodologias de estudo Que a pessoa Inconscientemente Ela aprende Muito mais do que O estudante Que é esse que eu tô falando Que é o estudante que Estuda só pra tirar nota Eu estudava só pra tirar nota Porque a vida era corrida Eu comecei a fazer faculdade Eu já era casado Trabalhava Entendeu? Então Eu estudava realmente Aquela matéria Que ia cair na prova E aí Depois que você se forma Que você se torna um advogado Que você decide Pra que área Você quer seguir Aí o estudo se torna gostoso Prazeroso Entendeu? Então sim Se eu pegar um jornal na mão Até meio demodê Ler jornal Mas eu leio jornal Se eu pegar um jornal na mão A primeira coisa que eu faço É abrir página policial Eu abro página policial Eu vou ler o que tá acontecendo ali E assim Quando você gosta Daquilo Da leitura Que você tá fazendo Você acaba lendo assim Diversas páginas Em pouco tempo Você nem percebe É verdade Nem percebe Tá falando isso Porque você escolheu Ser criminalista Né doutor? Exatamente Porque eu segui A área criminal No começo Quando você tá estudando Você não estuda o direito Penal só Você estuda Todas as matérias de direito Tem muitas pessoas Perguntando Ah, mas é o advogado Que pode fazer um processo civil? Pode Fazer qualquer área do direito O advogado A partir do momento Que ele se torna um advogado Ele pode exercer Qualquer área do direito Né? Mas quando você se torna Um especialista Você acaba adquirindo Um conhecimento Um pouquinho A mais Do que a pessoa Que é o advogado Que é um genérico Entendeu? Você acaba se Aperfeiçoando no assunto É uma estratégia Também de mercado? Não Não digo que seja Uma estratégia Ou é vocação mesmo? É vocação É vocação? Eu vejo como vocação Porque Eu Quando eu comecei a estudar Eu não me via Como advogado criminalista Né? Então quando eu comecei a estudar É Eu trabalhava Numa Numa Uma empresa Aqui de Atibaia Numa concessionária De energia elétrica E Naquela época Eu era Representante sindical Então ali A minha base Tinha pouco mais De 200 trabalhadores Então Naquela época Eu falava Eu vou me especializar Em direito de trabalho Eu lia muito Sobre o direito de trabalho Comprava livros Às vezes nem estava Tendo a matéria De direito de trabalho Mas eu já devorava Os livros de direito de trabalho Porque O trabalhador Chegava muito Pergunta isso Pergunta aquilo Pergunta aquilo A gente tem que ter Resposta na ponta da linha Porque eles acham Que você é um advogado Na verdade não Eu sou representante Mas não tenho O dever de ter Todo o conhecimento da lei Então Eu imaginava Que eu ia ser Um advogado Trabalhista Com O transcorrer Ali do Meu trabalho Nessa empresa Eu acabei Assumindo Um Cargo De confiança Que era fazer Gestão de podas E vegetação E eu comecei A mexer muito Com o meio ambiente E aí eu acabei Tendo acesso A muitos documentos De meio ambiente Autorizações Avaraz De meio ambiente Sabe Coisas sérias Que envolvem Poder público Que envolve muito Direito administrativo E aí eu me encantei Pelo direito ambiental Então Fui um bicho grilo Comecei pensando Que ia ser isso Depois pulei Pro direito ambiental Parecendo um grilo Só que Por ironia do destino Quando eu Me formei Eu fui fazer O curso preparatório E aí eu falei Bom Eu vou Pro lado Que eu acho Que é mais fácil A teoria E aí Eu fui pro lado Eu estudei Pra fazer O exame da ordem A primeira fase São duas fases O exame da ordem A primeira fase Ela é genérica Cai todas as matérias Um determinado número De perguntas De cada matéria Só que Na segunda fase É específico O aluno Ele escolhe Qual matéria Que ele vai fazer Na segunda fase Eu escolhi o direito penal E fui fazer curso De direito penal Pra preparação Da UAB E ali eu me encantei Pelo direito penal Você escolheu Achando que ia ser fácil Ali Num curso Que eu fiz De 40 dias Com a doutora Selma Montanari Uma advogada De Bragança Paulista Que deu aula Aqui na Onde Fahat Uma excelente criminalista Assim De um conhecimento Ímpar 40 dias de aula Que eu tive no curso Com ela Eu aprendi coisa Que eu não aprendi Em 5 anos de faculdade Caramba E aprendi o pulo do gato A gente aprende Assim as brechas Que a gente não conhecia E ali eu me encantei Pelo direito penal Mas Quando você se forma Vindo de onde eu vim Não tem como você Já mirar Num ramo do direito E seguir Você tem que ser Um advogado Generalista Você tem que ser Um advogado Que atende Todas as áreas Pra você iniciar Uma carteira De clientes Porque o advogado Não tem cliente De porta Muito raro Alguém passar A ver sua placa E entrar É verdade É um amigo É um processo Que você deu certo É um amigo Um familiar Um conhecido Entendeu Sim Então você inicia De forma genérica Fazendo todas as áreas Conforme você vai Adquirindo bagagem Você direciona O que você quer fazer Mas assim Desde que eu Passei no exame Da ordem Eu já Tinha o encanto Pelo direito penal Pelo direito criminal E já tinha apagado Da minha cabeça O trabalhista Ambiental Já Deletou Estaca zero Estaca zero E aí A gente segue E o primeiro Primeiro na prática Mesmo Que você falou Ih, agora é comigo Porque é uma responsa Grande também Você defender Uma situação Né Onde praticamente Vai entre aspas Está tudo perdido Né doutor Exatamente Primeiro Assim Eu não tenho Memória Exatamente Do primeiro Mas eu tenho memória Por exemplo De um dos primeiros Que eu fiz Tá Foi um Um cliente Tinha sido Condenado Olha que Interessante Ele foi Condenado A pena Do regime Semiaberto Um crime de consumidor Crime contra o consumidor Ele foi Condenado E Já tava Já tinha sido Saída a sentença Em segunda instância Né E aí Eu peguei Ele foi Contratou a gente No escritório E eu peguei Analisei o caso dele E aí O que que eu fiz A primeira coisa Que eu fiz Foi um Habeas corpus O STJ É Contra aquele Acórdão Que determinava Que ele iniciasse E cumprir a pena Dele no semiaberto Né Bem no começo Da carreira A gente Tava aprendendo Muita coisa Ainda Então assim Foi É Não digo uma aventura Porque a gente estuda Pra fazer Cada processo É um estudo Mas assim Foi uma novidade E Foi um que deu certo A linha do crime São as fases do crime Que ela inicia Com a cogitação Imagina a gente reunido Aqui Cogitando Tendo a ideia De cometer algum crime Né Aí Passa pra fase Da preparação Tá Então a cogitação E a preparação Não são crimes Se o agente tiver Entre a cogitação Ou a preparação Não há crime Então não tem como Processar essa pessoa Por isso Né E aí Avança pra execução Né Consumação E Por último Alguns crimes Existe o exaurimento Do crime Que Um exemplo De crime de exaurimento É o sequestro Ou a extorsão Mediante sequestro Né Então quando a pessoa Sequestra O crime já tá consumado Quando ele consegue Obter o dinheiro Que ele sequestrou Pra ter o dinheiro Ele tem o exaurimento Do crime Né Por exemplo Você tocou num assunto Aí que eu acho interessante Quando você se reúne Com a pessoa No caso Né O acusado Né Aí você Vai chegar lá E eu queria saber o seguinte Como que é essa conversa Você chega pra ele E fala Ó Você tem que falar a verdade Pra mim Sim Ou Ou por exemplo É a verdade que ele contar E se de repente Por exemplo Numa dessa Você acreditou nele Ele disse que ele é inocente Mas chegou lá na frente Na formação de provas Você descobriu Que ele é culpado Muda alguma coisa Na prática Da mesma forma Que tem a A questão da confiança De lá pra cá Tem a confiança Daqui pra lá Entendeu Porque Já tive caso Caso recente Inclusive De homicídio Lá na capital No qual nós trabalhamos Que A pessoa Acusado Ele Contou uma história Pra gente E falou que não tinha nada a ver Só que assim Eu tenho o hábito De fazer A defesa criminal E de forma investigativa Eu investigo Eu tenho sistemas No escritório Eu faço busca A gente chega A lugares Que assim Não é qualquer um que chega Entendeu Então Eu Não só A investigação Por sistema Mas a gente vai pra rua Também A gente investigar A gente vai pra rua Investigar na rua Perguntar Conversar Pra gente levantar provas Porque o direito penal Ele tem um sistema acusatório Quem acusa Prova Mas não é assim que funciona No papel é assim Mas na prática Eu tenho que provar Que o meu cliente Não estava ali Senão a chance De ele tomar uma condenação É 50-50 É meio a meio Entendeu No mínimo Sim Então o que a gente faz A gente faz investigação Então nesse caso específico Aí A gente Conforme investigando Eu iniciava Trilhava um caminho Pra poder defender ele Esbarrava numa situação Que levava a ele Aí eu mudava a rota Da nossa investigação Pra produzir provas A favor dele E aí você esbarrava Em outra Condição Que Subentendia Que era ele Você entendeu? É Então a gente Acabou Acaba Tendo essa questão Da confiança Mas Respondendo a sua pergunta Quando a gente senta Com um cliente Que é o tete a tete Eu pergunto sim Eu falo tudo Tudo que você Falar aqui pra gente Seu pai Sua mãe Sua esposa Ninguém vai ficar sabendo Mas eu preciso saber A verdade Pra eu trilhar O caminho da defesa Porque a verdade É única A verdade Ela tem pilar Ela tem sustentação Então Você pode Contar ela de várias maneiras Mas a verdade É uma só Ela leva um caminho só Verdade Pode demorar o tempo Que for O tempo que for A pessoa vai lembrar Né doutor Vai lembrar A mentira não A mentira Ela é construída Ela cai por terra É Construída Num Pilar É um castelo de areia Mentira Então A gente trabalha Com a verdade Por mais que eu vá Trilhar um caminho Ali que tenta Fugir um pouquinho Dessa realidade Mas a gente sim A gente pergunta Pro cliente Qual que é toda a verdade Que a gente tem que saber O que aconteceu realmente O cliente vem Conta tudo A partir daí O advogado Clinalista Ele vai construir Uma tese De forma A defender o cliente Mas é legal Você falar isso Porque até Você vai levantar Já pensando No que A outra parte Vai construir Também Aí você vai ter Sua base Para poder defender Exatamente A gente trabalha Justamente O que Acusação O que eu faria Se eu fosse acusação Partindo-nos Dessa premissa O advogado Criminalista Uma pergunta Que é muito Comum Eu sou uma pessoa Que pouco discuto Esse assunto Com pessoas negas Como é que você tem Coragem de defender Bandido É muito comum Falar isso Mas o advogado Criminalista Ele não defende O crime Ele não é Adepto de cometer crime Ele defende A justa aplicação Da lei Porque a pessoa Quando ela É acusada De alguma coisa Ela tem contra ela Um promotor De justiça Uma sociedade A mídia Todo mundo contra ela E é ela E o advogado É uma luta De gigante É o direito Da pessoa E aí Se o cara O acusado Ele não tem Uma boa defesa Uma boa técnica A chance De ele parar Numa penitenciária E cumprir Dez, quinze, oito anos Seja lá qual for a pena É muito grande Entendeu Então nós Advogados criminalistas Nós defendemos A justa aplicação Da lei Porque Quando cai na mão Da acusação A acusação Na maioria das vezes Na esmagadora Das vezes Ela quer que o cara Pague por aquilo Independente do Sim É porque ainda se falando Da área criminal É justamente isso Você está falando Já está todo mundo Com os olhos negativos Em cima daquele cara Ali Que está Levando aquela acusação Então A tendência Do ser humano Já é condenar Antes da hora Pesa Pesa bastante Mas Pode ser favorável Pode ser desfavorável Porque O advogado Se ele É Tiver um pouquinho De jogo de corpo De jogo de cintura Ele pode usar a mídia A favor dele também A gente tem caso Cidade vizinha aqui Que a mídia foi decisiva Para poder fazer Uma reviravolta No caso Então a mídia foi lá E fez a cobertura Inicial do caso Depois abandonou E aí quando Você descobre Uma prova Assim contundente Que pode ajudar O seu cliente Mas as vezes Você bota no processo Ali Fica meio Esquecida Você envolve a mídia A mídia vai Faz uma nova cobertura Nesse caso A gente fez a cobertura Assim sem assado No começo Conta a história lá Do começo Agora tem uma nova prova A hora que isso aí Vai para o ar Acaba Favorecendo também Os lados As partes do processo Entendeu O advogado Ele tem Acesso ao juiz Fora dos autos Você pode Por exemplo Ligar para o juiz Para bater um papo Com ele Sobre o processo Que está rolando Ligar não Nós temos o estatuto Da ordem dos advogados Que é uma lei federal Que nos dá Livre acesso Ao juiz Então a gente pode Despachar Qualquer momento A gente pode Ter acesso Conversar com ele Atualmente Com a tecnologia E com o advento Das mudanças De sistemática De audiência Por causa da pandemia Que aí modernizou Trouxe tudo Por conferência Então atualmente Fica até mais fácil Mais rápido Você conversa com o juiz Pela Videoconferência Você manda um e-mail No gabinete E a assessora dele Marca o horário E você faz Lá pelo Um desses aplicativos De chamada de vídeo E nesse papo Você está livre Vamos dizer assim Entre aços Para comentar Qualquer coisa Sobre o processo Qualquer coisa Inclusive não é gravado É uma conversa Entre juiz E advogado Não é gravado Você pode Por exemplo Imagine que eu faço Um pedido agora De liberdade De algum cliente Um habeas corpus Eu peço para despachar Com o juiz E o juiz vai nos atender Você pode explicar O motivo pelo qual Você está entrando Com aquele pedido Aquela medida lá E você conversa com ele Ou até ele pode Chamar você Para tentar O motivo Ali do pedido Da forma contrária Não É muito raro acontecer Já aconteceu Eu já tive um caso Que o juiz Mas não era um caso criminal Era um caso de família Um caso muito delicado E o juiz Me ligou No meu celular E para falar do caso Para tentar fazer uma composição Que o caso era muito delicado Envolvia menor Envolvia muitas coisas Aí o juiz ligou Para ver o que eu achava De a gente fazer Uma nova tentativa De conciliação E tentar chegar No meio termo De forma que agradasse Todo mundo Já tive um único caso É muito raro É raro Não liga Doutor Só para ainda terminar Esse assunto Todas as pessoas O pobre E o rico Tem direito A defesa Quando se fala Em defesa Do Estado Ele não pode pagar Um advogado particular E tal O Estado vai designar A defesa O esforço Em defender Aquela pessoa Vai ser o mesmo Você tocou Num assunto Que eu estava Torcendo para você Fazer uma pergunta Nesse sentido William Eu tenho A gente advogado Os criminalistas Se conversam muito Sabe É muito comum Um colega Ligar Doutor Estou com um caso Assim Como é que você Age Como é que você Faria E os estagiários Também Os novos advogados Nos escritórios Que eu trabalhei Aliás Eu trabalhei Num escritório Só antes De eu abrir o meu Trabalhei num escritório Qual era sócio E os advogados Que a gente admitia Lá Eram todos Novos advogados Então o que eu sempre falei Quando você Fizer a defensoria pública E depois eu explico O que significa A defensoria pública Como advogado particular Você trabalhe nele Como se estivesse Trabalhando naquele cara Que está pagando Por que? Os processos São públicos O processo é público Todo mundo tem acesso Literalmente Tecnicamente falando Aliás Agora não é mais assim Mas É para ter acesso Livre a todos Então se você faz Um trabalho mal feito E vou te explicar O porquê que eu falo Isso para eles Você é visto Isso é visto Então isso pode pegar Bem e pode pegar Mal para você Bem não Pode pegar mal Para você se for visto Porque é muito comum Quando uma pessoa É denunciada O processo Ele se inicia Na delegacia Através de uma Investigação Inquérito policial Que a gente chama De IP Quando a autoridade policial Conclui o IP Ele remete Essa documentação Todas as provas Que ele produziu Para o Ministério Público O Ministério Público Ele vai analisar E vai ver se cabe Denunciar Ou seja Se o cara vai responder Criminalmente Processualmente Por aquilo lá E a partir do momento Que ele denuncia A justiça intima O acusado Para ele se defender A primeira defesa Chama-se Resposta A acusação A primeira defesa Oficial Ou em alguns crimes Chama-se Defesa prévia Por exemplo No tráfico de drogas Chama-se Defesa prévia Quando o O advogado Do estado Esse advogado Que faz Defensoria pública Pega esse processo É muito comum Você analisar Esse processo Se olhar lá Nessa resposta A acusação O acusado Pretende Protesta Por produzir Provas Em série De audiência Instrução E julgamento Dá uma folha Então assim Respeito Quem faz isso Mas eu acho Que é uma vergonha Porque o processo Não se defende Somente A partir do momento Que você tem o contato Não é só No mérito Que você defende A pessoa Existe falha processual Isso é tese de defesa Você catar um processo Analisado de cabo a rabo O processo É uma receita de bolo Se você falhar No meio da receita O bolo Não cresce O processo É a mesma coisa Existe A metodologia Desde quando inicia Até essa fase De chegar Numa denúncia Entendeu Então as vezes Você pode estudar Um processo desse E achar Uma nulidade Nele Você não precisa Ver o cliente Porque eu não ganho O estado Não me paga Para ir lá No presídio Para entrevistar ele Agora tem a videoconferência Que é coisa De dois Três anos Para cá Mas não tinha isso Se eu quisesse falar Com o cliente Eu tinha que ir no presídio E o estado Não me paga Para ir até o presídio Para falar com ele Então muito comum Você ver defesa Essa resposta A acusação Dizendo que Protesto Provar A inocência Sede De audiência Destrução E julgamento Entendeu Então eu sempre falei Para os novos advogados Sempre converso Bastante Para não cometer Essa falha Eu acho uma falha É quase o Ctrl C Ctrl V É Para todo mundo Igual O advogado Ele tem que fazer O nome dele Para ele ser Tem que estar Procurando As brechas Os detalhes A falha do outro Os detalhes A bem dizer É isso Eu fiz Essa defensoria Por que a defensoria pública Normalmente Mais os novos Tem advogado Mais antigo Que faz também Mas como Entre os recém-formados Anualmente A OAB Abre inscrição Para advogados Participar Da defensoria pública E aí O estado Designa processos Para ele Para aquelas pessoas Que não tem condição De pagar Um advogado Ou que não Constituiu um advogado O estado Nomeia um advogado Para ele E aí É nessa que a gente Os advogados Que fazem Defensoria pública Recebem Essa intimação Eu não faço mais Já tenho uns 3 anos Que eu não faço mais Defensoria Mas sempre fiz Sempre gostei De fazer E eu tenho Um caso Que eu acho Que marcou bastante De defensoria pública Que era Do morador de rua Morador de rua O morador de rua Estava Andando pela cidade Num desses depósitos De rede Que tem material Para construção Que enche a calçada De tranqueirada De venda Promoção Ele viu 7 cadeiras De plástico Abraçou Jogou nas costas E andando Ninguém viu Aí acharam Ninguém viu O morador de rua Com a cascadeira Nas costas Saiu andando Com a cascadeira E foi embora A polícia viu Percebeu Pela vestimenta Que o cara É um morador de rua Abordou Ele não pensou Duas vezes Peguei ali embaixo Estava passando Estava na calçada Peguei E saí andando Esse processo Eu defendi ele Sem conhecer ele Esse processo Eu defendi Esse rapaz Com base em tese A gente chama O princípio da insignificância Foi uma das teses Que eu usei O princípio da insignificância Que eu falei Para a justiça Assim Escuta 7 cadeiras De 17 reais Cada uma Dá 100 conto Cento e poucos reais Aí você puxa Lá o contrato social Da empresa Patrimônio de mais De 3 milhões O que é 100 reais Para uma empresa Que tem 3 milhões De patrimônio Tem uma rede De depósitos na cidade Mas foi movido Por eles? Não A polícia pegou É que o processo criminal Ele é Diferente da seara civil O processo Quem toca É a justiça pública É o promotor de justiça Que toca o processo Não precisa Da vítima Provocar o poder judiciário Entendi Entendi Ele foi condenado A juíza decretou A prisão dele E aí eu peguei E entrei com A Bias Corpus Para Para derrubar Essa prisão E a juíza decretou Inclusive o trânsito Injulgado Da ação penal Que é quando Não há mais Meios de recurso A justiça Decretou Condenou ele Numa prisão No regime semiaberto E mandou Expediu Mandado de prisão Contra ele Doutor Não te cortando Mas a loja Se ela quiser Falar assim Para a justiça Eu não quero Que siga isso Ela tem esse poder No caso O delegado Que vai empurrar O inquérito Para frente A polícia Pegou em flagrante Pode ficar deficiente A acusação Porque a loja Não está lá Para representar Para falar O produto era meu mesmo Entendeu Pode ficar deficiente Mas a partir do momento Que a polícia Leva Instaura o inquérito E o cara Confessou Que ele tinha Furtado na porta Da loja Aí já A hora que cai Na mesa Do Ministério Público Ele vai denunciar Entendeu Independe da vítima Mas quando a vítima Não comparece Fica mais fraco Isso Fica frágil A acusação Como é que eu Estou acusando Ele ter roubado a cadeira Se o dono da cadeira Não apareceu Eu entimei o dono da cadeira O dono da cadeira Não veio Ele não falou Se é dele mesmo Ou não é dele Nesse caso aí Eles pegou Esse morador de rua Pegou as cadeiras Botou na viatura Desceu até a loja Lá no depósito E chamou alguém Essas cadeiras de vocês Nossa mesmo Estava na porta Então vamos até a delegacia Fora da delegacia Nesse caso aconteceu assim Entendi E aí nesse caso aí A gente entrou com Um habeas corpus Eu entrei com Uma medida de habeas corpus E aí foi Revogado Trânsito em julgado Foi mandado revogar A prisão dele E o processo Continuou com ele Liberdade Mas é um tipo de prisão Que nunca vai achar O cara é morador de rua Ele não tem o endereço E até onde chega isso Doutor Quantas instâncias Até onde vai isso O processo Ele segue até Terceira instância Até STJ A STF Mas aí quando é Da defensoria pública Ele tem a obrigação Tecnicamente dizendo Até a segunda instância Que é o Tribunal de Justiça De Estado de São Paulo Entendeu Esse morador de rua aí Quando eu peguei o processo Ele estava preso A primeira coisa que eu fiz Foi pedir a liberdade dele Então assim Você perguntou Da questão do processo Qual a dedicação Num particular E num público Eu não tinha obrigação Nenhuma de pedir Liberdade provisória dele Eu pedi Despachei com a juíza A juíza concedeu A liberdade dele Botou ele na rua No entanto Que você catar O varado de soltura Ele está lá Em situação de rua Endereço Em situação de rua Não tem onde ir Entendeu Uma pessoa dessa Qual que é a chance Da justiça Achar ele Para cumprir Um mandato de prisão Ou algo assim É difícil E quem que banca Tudo isso Que está rolando Porque vamos dizer Que tem custo Tem custo Para pagar o advogado Tem custo Para pagar lá o promotor É o Estado Que banca tudo isso Através do contribuinte Ou não Sai dos cofres do Estado Mas existe uma tabela Então a defensoria pública E a justiça Cria uma tabela Com valores Assim Vou dizer para você Que é simbólico Valores singelos Então assim Às vezes você defende Um processo desse aí Ao final do processo Você recebe 400 reais 500 reais Tem uma tabela Prática Entendeu Mas é do Estado mesmo Eu fiz uma videoconferência Eu fui no Sejusque Para resolver um caso E foi feita uma videoconferência E não foi informado No Sejusque Que eu teria que pagar Honorário Para o advogado Que estava participando Eu não sabia disso Mas é um valor também Irrisório Na verdade Você não pagou Para o advogado É para a conciliadora Que é uma advogada É para a conciliadora Você pagou Não existia isso É uma Eu não sei se foi Através de um provimento Mas acredito que um provimento É um instituto novo Não tinha essa obrigatoriedade Agora quando você vai fazer Se você não tem No direito civil Na justiça civil Se você não tem Deferido a justiça gratuita Você tem que pagar Se eu não me engano É 72 reais É 71 e alguma coisa Tanto eu tive que pagar Quanto a outra parte É dividido O 70 e pouco É dividido entre as duas partes Pelo menos é justo Assim a questão do valor Não é que é justo Pelo trabalho Mas assim Para quem está pagando Também não mata 70 conto É a hora Se passar mais de uma hora Você tem que pagar mais Ah entendi E você acaba motivando O conciliador Apesar de terem Bastante conciliadores Eles faziam por amor Faziam de graça Sem receber nada Mas você acaba Motivando o conciliador Porque está trabalhando ali Não só motivando A conciliadora Como as pessoas também Porque sabem Que se fizer alguma coisa Você vai ter que pagar Então é justamente isso daí Que eu estava pensando agora Porque hoje Está uma onda de ofensa Aquela coisa toda Se você se sente ofendido E processa Você está Você está Entrando com um negócio Que você vai movimentar Várias pessoas ali No final disso daí Você perdeu Eu tenho que pagar Por exemplo Pagar as minhas custas As custas do meu advogado E da pessoa Que foi acionada também Tudo Paga tudo É assim mesmo na prática Na justiça civil Se você não tiver concedido A justiça gratuita Existem também regras Para a pessoa ter A justiça gratuita Concedida Ao final do processo Você paga sucumbência Você paga perícia Se tiver perícia No processo Você é condenado No pedido Da parte contrária Tem diversas Condenações financeiras Quando não tem A justiça gratuita Quando tem Algumas coisas São isentas Entendeu Mas a conciliação Sei que foi recentemente Ela é uma grande evolução Para o poder judiciário Porque você tem noção Do quanto que economiza O poder judiciário Se você faz um acordo ali Se resta frutífera A sua conciliação Não só para o poder judiciário Também para as partes Também né Porque meu Isso aí pode rolar Por muito tempo Não resolve nada Já resolve ali Já entra em um acordo Eu sempre falo que Mais vale um mau acordo Do que uma boa briga É verdade Boa frase Porque quando você Deixa para um terceiro Decidir Porque quando você Está brigando com ele Você sabe Da particularidade dele Ele sabe da sua Você sabe a capacidade De um do outro Quando você está brigando Direito civil O juiz não sabe O juiz sabe O que está no papel Então É uma coisa que eu costumo dizer Nem sempre leva Quem tem mais razão Leva quem prova mais No processo É assim que funciona Não é porque você tem Mais razão que ele Que você vai levar Não Quem provou mais É que vai levar Na teoria Seria isso É assim que funciona Então quando você Faz um acordo Por mais que às vezes Você perde Tenha a sensação De que você perdeu Porque os dois lados Tem a sensação De que perdeu um pouco Acabou Você botou uma pedra Naquilo ali Você poupou O tempo do poder judiciário Às vezes do ministério público Às vezes do serventuário Você economizou Rios de dinheiro Para o poder judiciário E você acabou Pois o fim do seu processo É a vida que segue Entendeu? Melhor coisa O Cid Deixa eu te falar uma coisa Por exemplo Do morador de rua Certo? Tá na cara que ele Não tinha condições De pagar fiança Nada Agora você imagina Se é uma pessoa Classe média Que passou lá Roubou as sete cadeiras Teria chance De pagar fiança Para não ser preso? Nem todos os crimes Eles são afiançáveis É legal Interessante A gente Colocar isso aí Mas é O morador de rua Por exemplo Se ele cometer um crime O qual Dá fiança E ele não tem dinheiro Para pagar Na hora O delegado Arbitrou fiança Não tem dinheiro Beleza Quando ele vai Para a audiência De custódia O advogado dele Ou o defensor público Que estiver ali no plantão Ele pode pedir Para que o juiz Conceda liberdade Sem arbitramento de fiança A lei tem essa previsão Entendeu? Justamente para atender Essas situações E tem previsão também De redução da fiança Entendeu? Já tive caso Na delegacia Que o delegado Arbitrou Acho que Um salário mínimo E a pessoa Era em situação De pobreza E a pessoa O delegado Reduziu Para um terço Do salário mínimo Então os mil O salário mínimo Hoje está mil e trezentos e vinte Os mil e trezentos e vinte A pessoa não tinha Mas os quatrocentos reais A pessoa tinha Entendeu? A família junta Cinquenta de um Cem do outro E pagou a fiança E saiu Então isso vai do olho Do delegado? É Quem arbitra a fiança É o delegado O delegado tem o poder De arbitrar a fiança Nos crimes O qual a pena máxima Vai até quatro anos Ah, depende do crime Então É, passou disso aí O delegado não tem mais Poder de arbitramento de fiança Depende muito Da pena Abstrata Que a gente fala Que é aquela mínima E máxima Ao qual o crime imputa Que o delegado Pode arbitrar a fiança Ou não Então um furto simples Por exemplo Que a pena é baixa O delegado Arbita a fiança No caso você Vamos dizer que o delegado Exagerou ali Aí você pode ir lá E conversar com ele No momento O advogado pode O delegado Doutor Ele não tem condição Se apresenta Uma carteira de trabalho O cara é registrado Com um salário mínimo De R$1.320 É o delegado Arbita R$3.000 Não tem sentido Depende muito do crime Depende do histórico Da pessoa Então por exemplo O cara é preso Num furto qualificado E tem já Cinco, seis passagens Por furto Vai pro juiz decidir Dificilmente O juiz Um cara desse Vai botar em liberdade Vai converter Essa prisão Em flagrante Em preventivo Entendeu? Isso aí é audiência De custódia? Custódia Que vem sempre No dia seguinte É isso? Normalmente 24 horas No máximo 24 horas Após o flagrante Todo e qualquer crime Tem direito A prisão Toda prisão Passa por uma audiência De custódia A finalidade real Da audiência de custódia É pra verificar Se o acusado Houve ilegalidade Na prisão do acusado Entendeu? Então por exemplo Polícia Tá muito Evidência agora A polícia Militar Invade casa Sem o mandar de busca Por exemplo E chega na casa Acha droga Seja pra consumo Seja pra venda Seja lá o que for Ou acha algum ilícito Dentro da casa Então Até o momento Que ela invadiu a casa Ela tá invadindo Domicílio Ela não tinha Uma autorização Então essa prisão Tá ilegal Entendeu? Aí cai por terra Cai por terra Mesmo se achar droga Doutor? Mesmo se achar? Mesmo se achar droga Tecnicamente Pela letra da lei Pelo que o direito Fala Ele não havia motivo Pra invadir a casa Doutor Não sabia Do cometimento De um crime lá dentro Não sabia que existia evidência Mas vamos supor assim O policial já sabe Que aquele cara é traficante Aí pega ele Consumindo droga Ele fala Vamos lá pra sua casa Ele pode fazer isso? É muito comum Acontecer isso É ilegal É ilegal É ilegal Todas as vezes que acontece isso aí O que a polícia fala Que você pode ler Todos os inquéritos lá O depoimento Oitiva Do militar Tá escrito Que ele chancelou a entrada É padrão Ele chancelou a entrada Ora gente Vamos ser razoável Eu fui abordado aqui Três viaturas A pressão Arma Eu já tenho um pé no crime O cara fala Vou na sua casa Vou falar Não Numa situação Diversa dessa daí Eu autorizaria? Eu autorizaria Se eu estivesse na porta Da minha casa Sentado com o meu advogado Conversando Eu iria autorizar A polícia entrar A polícia passou Suspeitou Me revistou Achou uma droga Um cigarro de consumo próprio Se me autoriza a entrar na sua casa Eu autorizaria Se eu estivesse do lado O meu advogado Por exemplo Então a gente tem que ser sensato Se você falar não Ele não pode entrar Não pode entrar Pra isso existe a justiça O pedido de mandar de busca E o carro Doutor Eu fui nessa mesma situação Aí o carro Tá do outro lado da rua Fechado Estacionado Ele pode exigir Que eu abra O meu carro Que tá estacionado Eu não tô dirigindo Se você Tiver sob suspeita De qualquer coisa É relativo também Esse entendimento Mas se você tiver Sob suspeita Justifica Entendeu? Ele pode falar Mas eu não tô dirigindo Mas eu quero que você Abre o seu carro Eu vou dar um Um exemplo Pra você aqui Sob suspeita É radiado lá Pelo Copom No rádio da polícia Que um Vamos falar Um Ford Edge Branco Tá com um caso De suspeita De sequestro Você tá com o seu Ford Edge Encostado branco lá É sob suspeita Ele não sabe Se é você ou não Então assim Justifica Mas do nada Ele tá passando Ele vê o Willian parado Um Ford Edge Esse cara aí Eu conheço ele Esse cara não tem condição De ter Ford Edge Não Vou dar uma geral Nele pra ver O que ele tá fazendo Não pode Não pode Não pode Não pode Tem que estar Sob suspeito Isso envolve tudo Doutor Tudo assim A revista No geral Porque por exemplo Você tá andando Com o seu carro Na rua A viatura manda Você encostar Você nem vai questionar Você vai encostar Mas ele pode Sem ter uma justificativa Esse carro tá em atitude suspeita Eu vou te responder Não Eu vou te responder É um beozão Mas é um beozão legal Isso aí Se você perguntar isso aí Pra um promotor de justiça Ou pra um policial Ele vai falar Que pode Que pode Eu sob a minha ótica De criminalista Eu vou falar Que não pode Você tem que estar Sob suspeita Porque o seu veículo É o seu É um objeto privado Seu Entendeu Então ele vai E tem a ver Com a sua vida privada E a vida privada Ela é zelada Pela Constituição Federal Você entendeu Então Tem briga Tem entendimento Que pode Tem entendimento Que não pode E eu como um criminalista Eu digo pra você Que não pode Já defendi isso Inclusive Defendi essa invasão Em domicílio Processualmente Agora Recentemente Tendo muitas decisões Que essa invasão Da PM É ilegal Então tem muitos casos De crime de tráfico Inclusive Que a pessoa Tá sendo absolvida Por quê? No direito criminal Existe A gente chama Teoria da árvore envenenada Teoria do fruto Da árvore envenenada Então Qual que é a principal Prova que teve Pra levar ele ao tráfico Foi a invasão Então até a invasão Tinha droga? Não Então a invasão Tá irregular Tá ilegal Então tudo que aconteceu A partir do momento Que ele entrou na casa Tem que ser Desvinculado do processo E a partir do momento Que desvinculou Acabou as provas Acabou as provas Como é que vai provar A carta tráficante? O grampo também funciona Nessa mesma ideia? O grampo é de lei própria É O grampo é Somente através De ódio judicial O grampo É consolidado Ao entendimento É sigilo absoluto Não pode mesmo Grampiar alguém Não Mas no caso Então se eu quiser Gravar ali Eu não posso Ter essa prova Como Assim Esse instrumento Como prova No meu caso Em que situação Por exemplo A polícia Um terceiro Te grampiar É ilegal Entendeu? A câmera A câmera da polícia Por exemplo Ela pode servir Como uma prova Fundamental Pode A câmera pode 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 Por um dos interlocutores A justiça Tem admitido O que que é Um dos interlocutores E vou falar assim Que eu já vi decisão Em todas as esferas Da justiça Trabalhista Cível Criminal Eu e você Eu tô sendo acusado De um crime Só que eu gravei Que quem cometeu o crime Foi você Eu sou um interlocutor Eu sou uma das partes Eu trago essa prova Processo Aí não preciso De uma ordem judicial Entendeu? Ah, isso que eu queria saber Agora quando o terceiro Vai interceptar Que é o caso da polícia Sobre uma investigação Tá fazendo uma apuração De um crime A polícia Ela tem que ter A ordem judicial Existe lei própria pra isso Então muitas vezes Vai do consentimento Dele mesmo Na questão Da decisão final Não necessariamente O que tá escrito no papel Vai ao entendimento dele É isso É o entendimento Lembra que eu acabei de falar Que nem sempre Quem tem razão É quem ganha É quem prova mais Entendi Entendeu? Então vai nisso Quem produziu mais provas Provas contundentes Provas documentais Provas que levam O juiz A crer Que ele é um inocente Ou que ele é culpado É onde o juiz Vai se embasar Que a hora que ele vai Fundamentar a sentença Ele fala Eu levei a Eu cheguei a crer Que é isso Por causa dessa prova Daquela prova Entendeu? Ele fundamenta Sim Ô Cid Recentemente Houve um caso Que a esposa Pegou o marido Com uma menina De 15 anos de idade Nesse caso Ele fala Que foi consentido Por ela ser menor de idade Ele já não é Culpado Por estar se envolvendo Com uma menor de idade Como que funciona isso aí doutor? Você fala se Por exemplo Num caso de estupro? É Ela foi com sentido Tá Então vamos falar desse caso Imaginando que ele está sendo acusado de estupro Tá O estupro de vulnerável Ele é presumido Quando a vítima Tem Menos de 14 anos Tá Então como é que funciona? É Independe se a vítima Menor de 14 anos Ela tem a vida sexual ativa Independe se ela Consentiu Independe se ela namorou A partir do momento Que um caso desse É levado ao conhecimento De uma autoridade policial Ele é obrigado A instaurar um inquérito policial Investigar Produzir prova Remeter Esse Auto-indivestigação Pro Ministério Público Pra ele Demandar Se ele vai denunciar Ou não vai denunciar Mas pelo que a lei fala Por entendimento Já consolidado Do STJ Esses Casos são Presumidos Tá Então No caso de 15 anos É consentido A moça saiu com o rapaz Porque ela quis sair Não Não há crime Tá Não há crime Nesse caso não há crime Eu já Então Acima de 15 Acima de 14 Acima de 14 14 14 e um dia já 14 ano completo Já não é mais presumido Tá 14 ano completo Já não é mais presumido Abaixo de 14 O estupro é presumido Independente de consentimento Ou de vida sexual ativa Ou não Indo de encontro Com o que você está falando Então vamos lá A gente No direito A gente entende Isso aí como erro de tipo Eu entrei numa balada A balada de cara É permitido Entrar maiores de 16 Vamos por aí Aí você encontra Uma menina produzida Com cara de 20 anos Aparência de 18 anos Aparência de um adolescente Então você já subentende Que ela tem mais de 16 Por estar lá dentro Você se envolve com ela E aí você vai Para algum lugar com ela Você apega com essa menina E vai levantar A menina tem 13 anos Por exemplo Em 9 meses E um caso desse Por exemplo Vai subir como estupro E aí é aquele caso Que o cara O acusado Ele tinha em mente Na mente dele Subentendeu Que aquela menina Tinha mais de 16 anos Uma que a casa permite Mais de 16 anos Somente Entendeu Outro Ninguém vai comprovar isso Se a menina falar A idade que ela tem O cara vai acreditar Ninguém vai pedir RG Para a menina Para comprovar É uma situação difícil mesmo Difícil Complicado Ele vai ter que levantar Bastante provas também Para falar que Ele não sabia Que não tinha E vou dizer É muito comum É muito comum Em São Paulo Também né doutor Deve acontecer muito Muito comum Porque as meninas Hoje em dia De 13, 14 anos São mulheres enormes Já corpo formado Ainda mais Quando elas se produzem Ainda Para a balada Elas se transformam Ficam como cara De mulher mais velha A sociedade está Um pouco evoluída Você encontra as meninas Essas jovens De 13, 12, 13 Às vezes está Tomando uma cervejinha Às vezes está Fumando na aguilheia E o cara toma umas O cara já Não sabe Não conhece E vê nessa condição Imagina que A pessoa Seja Maior de idade Uma maior de idade Um 18, 17 anos É muito difícil Tem que tomar muito cuidado Sim É então Doutor Quem passa por isso Na prática Na realidade Então ele vai ser Vai ser indiciado Lá Até provar tudo Prova-se a inocência Ele não sabia Mesmo Prova-se a inocência Apaga-se Esse registro Da história Dele Ou ele vai Carregar Isso com Ele a vida toda Se ele for absolvido Ele Vai manter Se ele era um réu primário Ele vai manter A primariedade dele Tá Vai Mas esse histórico Que ele respondeu criminalmente Esse histórico Ele vai ficar registrado Então quando ele for abordado Numa blitz policial A polícia Através do sistema Do Prodesp Vai identificar Que ele já respondeu Por um crime Entendeu É Mas existem meios De De Apagar isso Entendeu O primeiro caso O caso que você falou O cara foi absolvido É No primeiro caso O cara foi absolvido A partir do momento Que a sentença Que é aquela absolvição Transitou em julgado Ou seja Não cabe mais recurso Para nenhum dos lados O advogado Ele tem um mecanismo Administrativo Que chama-se Cancelamento De distribuição criminal Que ele pede Na vara O qual o cara O acusado Respondeu Aquele crime lá Ele entra com Esse pedido Tá No caso No caso de condenação Também dá para pagar Só que no caso de condenação Já é um pouco mais complicado No caso de condenação Existe a previsão legal Que chama-se Reabilitação criminal Que o acusado A pessoa que foi condenada A partir do momento Que ele Fez dois anos Que ele terminou De pagar a pena dele Então ele terminou De pagar o último dia de pena Hoje Tem que passar dois anos Sem cometer mais nenhum crime A partir do segundo ano Ele pode entrar Com essa reabilitação Que é um processo Que ele é processado Pela O juiz da execução Que cuidou do processo De ele enquanto Ele estava preso E aí ele faz Essa reabilitação Para Tirar essa marca Sai 100% Não sai 100% No poder judiciário Provavelmente Eles devem ter Um Mecanismo interno Que entre eles Eles sabem Mas externamente Não aparece mais Na vida dele Então Mas aí que está Tudo bem Num caso desse Mas vamos mudar a história Vamos dizer que a mulher Quer armar Para o cara De propósito E aí eu caí Nessa daí E tal Ela armou Isso daí Para mim Caiu E aí foi decidido Lá na frente Que eu sou inocente Automaticamente Reverte O castigo Que viria para mim Vai para ela Por ela ter feito Uma Me acusado injustamente Falsamente Alguma coisa assim Ou a justiça Vai só Só me absorver E cada um Para o seu lado Tecnicamente dizendo Vai te absorver E acabou Mas existe um crime Também Quem acusa o outro Sem fundamento É um crime Entendeu Não é pena baixa não Então quando você Provoca O poder público Seja uma delegacia Seja o poder judiciário Ou o ministério público Acusando alguém De um crime Sendo que não é verdade Isso é um crime E não é aquele crime De calúnia Que a turma conhece Que é o crime contra a honra Não É um crime de Falsa comunicação de crime Entendeu A gente não Sim Difícil saber todos os artigos de cabeça Mas eu acho que a falsa comunicação de crime Ele vai de 2 a 8 anos de pena Caramba Mas assim O que pode se fazer Se o cara foi absolvido Foi provado que ele é inocente Pode pegar as partes principais Desse processo E remeter para o ministério público E falar para o ministério público Olha eu quero que ela seja Investigada e processada Por falsa comunicação de crime Você usa o mesmo processo então Você não precisa abrir um processo Contra a pessoa Você usa aquele mesmo Vamos dizer assim Que pega-se as provas emprestadas Ali daquele processo Entendeu Mas aí no caso O acusado Que vai processar Ou não O estado É o estado Que processa Ah o estado O estado O direito penal Ele existe duas modalidades Que é É o crime No qual O ministério Público Conduz Independente De vontade De vítima De qualquer das partes E existe o processo Que depende Da provocação Da parte Que os crimes contra a honra Por exemplo Calúnia Difumação Injúria Entendeu Nós estamos aqui reunidos Estamos tomando um negócio E de repente A gente entra numa discussão E eu te injurio Entendeu Eu te ofendo Verbalmente Ou eu te acuso Estamos aqui Estou conversando com você Eu te acuso de um crime Eu vi Você fez isso E isso e aquilo Nós temos duas testemunhas Aqui do lado Então esse crime Para que ele tenha O andamento processual É necessário um advogado Tá Que ele entra com uma queixa crime Sim Nos demais crimes Não digo que seja a maioria Mas Aliás A maioria Não são todos Mas a grande maioria É Uma ação penal Pública Incondicionada Que a gente chama Tá É Incondicionada Porque o Ministério Público Que é o autor Da ação Ele que é o Dono da ação Vamos assim dizer Ele que conduz Independente Se a parte Vem ou não Eu já tive Caso de Crime processado Na lei Maria da Penha Que a vítima Que era A ex-companheira Ela não compareceu Ela não compareceu O Ministério Público Insistiu para o juiz Para remarcar Intimar ela de novo E Às vezes pode buscar Com força policial Entendeu Já vi casos Durante a audiência O juiz mandar buscar Com força policial A parte E ficar com medo Às vezes com medo De vir Então Na lei Maria da Penha É muito comum O casal brigar Ou arrependida Depois você arrepende Quer voltar Quer voltar É Isso Depois voltar lá E falar para o delegado Não A gente está junto A gente voltou Não foi bem assim Só deu uns tapinhas Só Nem fez nada Doutor Está nós dois Aqui junto Aqui não tem câmera Não tem nada A gente está aqui brincando Tomando uma e tal A gente começa a se xingar Eu falo Que não devia Você também fala Ninguém pode fazer nada Contra ninguém Nós não temos testemunha É a minha palavra Contra a sua Nada vai para frente Nesse caso Você pode fazer O papel aceita tudo É Eu volto naquela teoria Que eu te falei Quem prova mais Como é que você vai provar Você vai falar que eu fiz Ou vai falar que eu não fiz Vai ser arquivado É óbvio Vai ser arquivado Não tem jeito Vai ser arquivado Vai ser arquivado Vai ser arquivado Se não tiver filmagem Não vai, né Muito difícil Muito difícil De um processo assim Caminhar para frente Entendeu Ou aquela coisa assim Tá o marido e a mulher E aí a mulher fala Ah, ele me xinga Ele me bate Mas não tem prova nenhuma Nada Com relação a isso Então, Ilha Aí é uma outra É mais complicado É uma outra situação Nesses crimes De violência doméstica No crime de estupro Normalmente são crimes Que não tem Não tem testemunha É crime que acontece A espreita da lei É sorrateiro Crime sorrateiro Que normalmente Quem está presente É só a vítima E o acusado Então, num crime desse Por exemplo, de violência doméstica Violência psicológica Com certeza vai ser processado Vai ser, aliás Aberto um inquérito policial Porque a violência Não é só Só física Violência psicológica É uma modalidade de violência Também, entendeu Tem previsão legal E nesse caso aí Com certeza vai haver um inquérito policial Qualquer forma Que a jurisprudência Que é aquela consolidação De várias decisões Decisões reiteradas Sobre o assunto Chega ao entendimento É a jurisprudência É... Vai pegar vários momentos Desde que virou inquérito Até virar um processo judicial Até audiência Vão se analisar Todos os depoimentos da mulher E vai ver se aquela Aquelas depoimentos Aquelas declarações dela São uníssonas São idênticas Entendeu Pra ver se ela não tá mentindo Se não tá mentindo Entendeu Porque se ela chega na delegacia Conta uma história Daqui quatro meses O delegado Fica com uma dúvida E chama ela pra depor de novo Conta a história diferente Do que ela contou da primeira vez Aí ela vai pra uma audiência De instrução e julgamento Chega lá Conta uma terceira história Pra juiz Pro juiz Pro promotor a pública Como é que você vai dar credibilidade Pra palavra dessa vítima Entendeu No crime de estupro É a mesma coisa A maioria esmagadora É dentro do ambiente familiar É um avô Um avô Que é da parte da mãe Entendeu É um tio distante É um primo Padrasto Padrasto Entendeu Então a A simples Por exemplo É Realização do 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 Que é o ato libidinoso Que a gente fala Uma simples passada De mão Com a vontade De De realizar aquilo E aí Configura um estupro Eu tive um caso Uma vez No escritório Que Dois jovens Pessoal de classe média Estavam na piscina Do condomínio Né Nadando E papo vai Papo vem Vai daqui Vai dali Entrou no elevador Ele encontrou Com ela no elevador Chegou no elevador Ele pegou Forçou um beijo Na menina Ele tomou Oito anos de cana Caramba Tomou Óbvio Que depois foi Reformado A decisão Mas ele tomou Oito anos de cadeia Por causa que ele Forçou um beijo Então ele foi entendido Como um Ato libidinoso Diverso da conjunção Carnal Esse é o termo técnico Usado Ato libidinoso Diverso da conjunção Carnal No caso da mulher O único meio De se chegar Próximo da verdade É dessa forma Em todos os momentos Que ela for inquirida Que ela prestar Declarações Ou depoimento Ela ser unista É contar a história Que seja concreta Que uma conversa Com a dona Com a outra conversa Entendeu Assim Se ficar divergente As histórias A justiça Está à beira De cometer uma injustiça E não existe uma técnica Para você conversar Com ela Para tentar Ver se ela está Falando Mentindo Alguma coisa assim Existe um meio O juiz Promotor de justiça Mas o juiz Que é quem Condena A vivência dele Permite Que ele faça Leitura corporal Existem cursos De leitura corporal Sabe A gente Quem é criminalista Seria um Excelente Aprendizado Fazer Um curso De leitura corporal Entendi É que a pessoa Quando está mentindo Existe Alguns Sinais De que está mentindo Isso é muito fácil Identificar Quando a pessoa Está mentindo Entendeu Mas por exemplo Você pega um juiz Com 25 anos De carreira Esse cara Olhou no olho Por isso que Eu sou contra Essas audiências Virtual Tem que ser assim No tete a tete É verdade O olho no olho O juiz sabe Se a pessoa está falando A verdade Se está mentindo Mas o delegado É obrigado A registrar Ele perceba Que é mentira Ele é obrigado A colocar os fatos Lá e tocar Para frente É obrigado Ele é obrigado Imagina se essa mulher Ele vai lá registrar A delegacia Estou cheia de câmera Ele não quer registrar Ela volta para casa O marido Dá uma facada Nela Bicho Aí o BO Vira Você entendeu Tem que delegar Ele tem que registrar Sob pena Inclusive dele Responder por crime Entendeu Chegou lá Comunicou o crime O trabalho Do delegado É registrar o crime Se vai ser apurado Depois Se é verdade Ser mentira Se for mentira Quem vai responder Por crime É ela Entendeu A justiça penal Apesar de ser Um pouco antiga Os nossos artigos Ele é bem amarrado Numa situação com a outra O advogado criminalista Ele tem que trabalhar Com base na verdade Com base na verdade Ele constrói a defesa Uma defesa concreta Uma defesa forte Forte Com pilares Assim Que vai ser difícil De ser Derrubado Entendeu Não digo só O advogado criminalista Não é somente Para ele absorver Buscar absorvição É uma pena justa Entendeu Uma pena justa Às vezes o cara Pode ter uma pena De seis E o juiz Vai enfiar nove anos Acha umas qualificadoras Lá que não existem Acha uns causas De aumento de pena Que não existem Então o advogado Criminalista Ele está ali Para isso Para ele Fazer com que Seja aplicada A justiça Tá certo Legal doutor Obrigado Eu só queria fazer Uma última pergunta Que eu sempre tive dúvida Para a gente fechar Aqui nosso bate papo Que aliás Está bem interessante Tá legal Quando vai A audiência A júri popular E quando se resolve Ali já Logo de cara Com o juiz Legal Pergunta boa O tribunal do júri Ele ocorre Só nos crimes Dolosos Contra a vida Então Vamos dar um exemplo Aqui de crime Doloso Contra a vida Nós dois Entramos numa discussão Nós estamos num bar Tomando uma Nós dois entramos Numa discussão Eu cato uma garrafa Quebro E injeto Essa garrafa Na garganta Da outra pessoa Com a vontade De matar ela A gente chama de Amonus necandi Que é a vontade De realizar De matar Entendeu Esse crime Independente se a pessoa Morre ou não Se ficar viva Uma tentativa Ele é um crime Doloso contra a vida Esse caso aí Ele é julgado Em duas fases Eles são duas fases Primeira fase É aquela fase No qual o advogado Faz a defesa Processual Então está somente Presente as partes Ministério Público e juiz E ali ele vai alegar Se foi uma legítima defesa Que se provar Que foi uma legítima defesa Acabou Morre ali o processo É absolvido Entendeu Não tem tribunal do júri Não Não foi legítima defesa Um pegou o outro Na traição Na hora que o cara Distraiu Ele quebrou a garrafa E aplicou o golpe Na garganta do outro Entendeu Então Não Não ficou provado Que foi legítima defesa Realmente Ele teve a vontade De matar Esse caso Vai para o tribunal do júri Tipo de homicídio Que não vai para o tribunal do júri Um clássico Aí é Crime de trânsito Homicídio culposo Na direção De veículo automotor Acidente Acidente Alguns casos Específicos Fora da regra Vão para o tribunal Mas é muito difícil Muito raro Mas alguns casos vão Mas por exemplo Você foi buscar Seu filho na escola Você está vindo Com o veículo Pela avenida E aí tem Um ciclista Andando ao lado Da rodovia Ele dá uma desequilibrada Pum Caiu na frente Do seu carro Você passou em cima Do corpo dele Do crânio dele E ele veio a óbito É um homicídio Isso aí Só que é um homicídio O pozo Entendeu Você não teve a vontade Você não saiu da sua casa Para matar alguém Você não falou Vou pegar meu filho na escola Agora eu vou matar alguém Foi nada premeditado Nada Nada planejado Você não teve a vontade Foi um acidente O nome disso tudo Foi um acidente Esse é um homicídio culposo Você vai responder Processualmente Para o homicídio Você vai ter que se defender Você vai para uma audiência De instrução e julgamento Mas morre ali Em primeira instância Morre ali Nesse tribunal Não vai para o júri popular O júri popular É nada mais A menos que Nossos pares Julgando a gente São pessoas do povo Julgando o acusado Qual é o conceito Disso Por que Por que Aquelas pessoas Como que é feita A escolha Daquelas pessoas Por que isso Eu não entendo Até hoje Não teria que ser Por exemplo Pessoas criminalistas Ou pessoas que Tivessem um entendimento Sobre o assunto Para sentar ali E julgar Por que pessoas comuns Porque É o olho da sociedade O júri O tribunal do júri Ele é o olho da sociedade É o que a sociedade Enxerga sobre Um determinado crime Entendeu É É óbvio Que as pessoas Que estão ali São pessoas idôneas Pessoas limpas Pessoas Que exercem Na maioria das vezes Cargos públicos Professores Funcionais de prefeitura Entendeu Às vezes Eu já vi estudante de direito Mas todas as pessoas É É Idôneas Sim Quando É Marcado um julgamento Eu não faço Tribunal do júri Mas a gente sabe Um pouco Através de estudo É selecionado 25 Jurados Dos 25 Seleciona 7 Entendeu E A acusação E a defesa Tem direito Quando está fazendo Lá o sorteio Tem direito De De Afastar Determinado Jurado Isso eu não quero Isso eu não quero Não sei exatamente Quanto são Mas eu acredito que Sejam dois Pode ter até duas Ou três recusas De cada lado É Quando faz o sorteio Ah é o William Aí a defesa Olha O William Para o meu caso O William Acho que vai legal O promotor Olha Nossa o William Está pro lado Da defesa O William Eu não quero Você faz um estudo Em cima ali Existe tudo uma técnica Eu converso bastante Com o Sandro Alde Mas ele é um baita De um Meu advogado Do tribunal do júri Então eles tem A malícia Da experiência Que ele tem Entendeu Ele sabe quem é bom Quem que não é Só de ver Nem conversar Então depende Por exemplo Muito do caso Que está sendo julgado Então você pega um caso No que a mulher Para defender sua honra Cometer um crime Você vai botar homem Para julgar Sim Você vai pegar outras mulheres Você vai para o bom senso É questão de estratégia Você tem que rezar Para cair sua mulher No tribunal Entendeu E o que for decidido ali É o que realmente é de fato Você tem Por exemplo São sete pessoas Se cinco for a favor Dois não É aquilo ali Pronto Acabou A decisão é soberana É soberana Soberana O juiz só vai falar O que foi decidido Só vai pronunciar Para mim era tipo Vai Uma O júri seria uma coisa Que o juiz Iria ajudar E decidir Uma ajuda Não Quem decide Se a pessoa É culpada Ou inocente É o tribunal do júri O juiz está ali Só para Para Proferir o voto deles Entendeu E Não vai além disso O que cabe Depois são recursos Como toda a esfera Do direito Cabe recurso Ainda cabe Cabe recurso Ele pode pedir para anular A decisão Por uma nulidade Algo que aconteceu Os jurados São incomunicáveis O jurado Se cochichando Pode inventar Alguma coisa Inventar não Ele pode achar Uma falha Processual E subir com recurso Pedindo nulidade Entendeu Inclusive O advogado Criminalista Eu Primeira coisa Que eu pego Quando eu pego Um processo É olhar A parte processual Depois eu vou ver Os fatos Está certinho Investigou direito Acusou direito Essa prova Ela está Ela obedeceu O código De processo penal Esse reconhecimento De pessoas Ele foi de acordo Com a determinação Do CNJ E o código De processo penal Não Está violando Opa Eu tenho uma tese Para mim Anular um processo Entendeu Legal doutor Obrigado Obrigado pela sua Explicação massa Para a gente Foi toque Agradeço Um presentinho Singelo Da nossa Família Podmy Brothers Tomar um cafezinho Eu sou um colecionador De caneca É mesmo Você pode tomar Cerveja Nela também Tem várias canecas Pode Tomar uma cervejinha Aliás Eu vou dar Meu primeiro gole De água Caramba É isso aí galera Doutor Sidney Da Silva Ele é advogado criminal O escritório É ADV S Silva Advocacia S Silva Advocacia S Silva S. Silva É o S. Silva É Instagram Onde que acha Você lá O Instagram É ADV Underline S. Silva Meu Instagram Lá eu trato Só de coisas Profissionais Apesar de não Ser comercial Instagram Mas eu só Uso ele Profissionalmente Eventualmente Eu publico Uma cervejinha No pub Mas no stories Não fica registrado No feed É para ninguém Usar contra você Vai estar lá Só por 24 horas É Tem que tirar um print Print Eu tenho site Também Nós temos O nosso site Que é o www.advocaciassilva.adv.br Nosso escritório Aqui no centro De Atibaia Aqui perto Do mercado Municipal Ali na Rua José Bim É uma equipe Lá doutor Temos uma equipe Lá É Então assim Não é só Estritamente criminal Não O escritório Trabalha com tudo A gente divide Por área Além De ter uma equipe Interna Nós temos Diversos parceiros Entendeu Escritórios Parceiros Que a gente Acaba Dividindo o processo Acaba Quando entra um crime Eu tenho Parceria com Escritórios Empresarial Então Ele trata Da parte Empresarial Mas quando O empresário Comete um crime Ele passa Para a gente A demanda Entendeu E a gente Que cuida É tipo Uma relação De estrita Confiança Entendeu Porque Não vai Indicar um Empresário Para qualquer Advogado Para o advogado Que não conheça O trabalho Então A gente tem Umas parcerias Assim E ao contrário Também é a mesma coisa Tem um caso O qual O meu escritório Não tem habilidade Ou não sente Firmeza É um caso Muito específico A gente tem os parceiros Que a gente Passa Tá certo Processo Tá certo Seria extremamente importante É ótimo Quem divide Multiplica A verdade é essa É isso aí E a gente indica Para quem a gente Conhece a capacidade Entendeu Então eu tenho Colegas aqui Em Bragança Tenho muita Parceira em Bragança Tenho muitos Processos em Bragança Criminal Então tem parceria em Bragança Tem parceria na Capital Mariporã Muitas indicações Entendeu Então a gente trabalha bastante Com parceria Maravilha doutor Obrigado doutor Obrigado viu Parabéns aí pelo trabalho Parabéns mesmo Pessoal segue ele lá Nas redes sociais Também pelo site É isso aí Vambora molecada E aproveitando E aproveitando E aproveitando Quero pedir para você Que ainda não se inscreveu No Youtube Por favor Se inscreva No nosso podcast Podmybrothers Estamos também No Spotify Instagram TikTok E o Rainbow Beleza galera Muito obrigado mesmo É isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Voltamos na próxima semana Com mais um programa Podmybrothers Sempre trazendo aí Os nossos queridos convidados Muito obrigado E até a próxima semana Ah posso falar uma piadeta Ah é Temos piadeta Lembrei de uma rapidinha Rapidinha Vai Depois de uma audiência Super conturbada A promotora olha Para o advogado E fala assim ó Se eu fosse tua mulher Eu botava veneno No teu café Aí o advogado Vira para ela E fala assim ó Se eu fosse teu marido Eu beberia Com o maior prazer Deve pegar isso direto né Obrigado viu Vou usar muito essa piada Usa essa daí Valeu pessoal Até a próxima Valeu galera Beijo a todos Muito obrigado Usa essa daí Eu não sabia Eu não sabia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto